A revista Comunicar conta com uma ampla equipa de investigadores académicos e profissionais que, altruisticamente, mantêm o seu compromisso com a ciência e com o prestígio e qualidade desta publicação. Os recursos humanos estão estruturados em torno de quatro macro departamentos que formam a espinha dorsal do seu organigrama. Primeiro, o Conselho de Editores. Segundo, o Conselho Científico Internacional. Terceiro, o Comitê Internacional de Revisores e, finalmente, o Conselho Técnico, centrado na edição, visibilidade e gestão. O Conselho de Editores é dirigido pelo editor-chefe, que trabalha em conjunto com a sua equipa de editores associados. De forma coletiva, supervisionam todo o processo editorial e preparam e complementam as tarefas de supervisão científica do Conselho científico e dos coeditores internacionais. Os coeditores internacionais são embaixadores da revista na comunidade internacional e nas suas regiões. Também cooperam contínua e abnegadamente na divulgação e promoção da revista. Por sua vez, cada número da revista conta com editores temáticos de diferentes países, que, como especialistas de topo no assunto destas monografias, colaboram na concessão e divulgação das chamadas de artigos, call for papers, e nos seus processos de avaliação. Estes editores temáticos são sempre investigadores de reconhecido prestígio de diferentes universidades de todo o mundo e propõem à revista, através dos intitulados call for issues, temas inovadores e emergentes no campo da investigação edocomunicativa. Por outro lado, a comunicar dispõe de um Conselho científico que é composto por um grupo significativo e relevante de investigadores de renome nas suas áreas de conhecimento, tanto a nível nacional como a nível internacional, que se destacam pelas suas carreiras de investigação. Os membros do Conselho são embaixadores da comunicar e desempenham, sem dúvida, um papel fundamental na promoção da revista, nas suas linhas estratégicas e, naturalmente, também no cumprimento dos critérios de qualidade e das suas normas éticas. E neste complexo processo editorial, o nosso Comitê Internacional de Revisores Científicos, composto por quase mil investigadores de mais de 50 países de todo o mundo, desempenham um papel essencial. Estes portas-estandartes da comunicar garantem o complexo processo de revisão dos manuscritos de forma rigorosa e anti-endogâmica. Asegurando e certificando que a revisão cega de cada manuscrito é objetiva e transparente. Uma média de 10 a 12 revisores internacionais avalia a qualidade, originalidade e adequação de cada artigo revisto a comunicar, ultrapassando de longe o clássico sistema de revisão por pares duplo cego. Finalmente, contamos com o nosso Conselho Técnico, formado por profissionais experientes em redes sociais, escrita científica, bibliométria, informática, edição e maquetagem. Todos eles empenhados na qualidade do processo de edição, divulgação, visibilidade e impacto de todos os nossos manuscritos publicados. Em suma, o corpo técnico da comunicar constitui-se como uma grande equipa operacional e dinâmica, muito profissional, atenta aos últimos avanços na edição de manuscritos e na avaliação científica, com o objetivo de captar e divulgar as melhores contribuições para uma ciência original, nova e transferível. Legenda Adriana Zanotto